Aue, naturalmente, não se mista bispo em Coque. E Coque está incrível. O pecoragem tem dentro da comunidade aqui. Não se escute, mas não se misturou. E era o Sr. Alex Rosaria, ex-secretário de Estado, passando na financeira do Partido Nacional, com a quebra com o Nacional, passando em Cospé. E vem por volta, são menos Cospé, não a logra. A busca da moda de quebra a lei 2080-80-20. A lei que tem netamente para abuso no terreno laboral, e abuso quando não se está no local, etc. E evita que pode mais mal praticar o agente virou, que normalmente não se encontrou, etc. E não se recomenda tudo, não? A lei tem uma boa opinião de lei. Talvez seja uma iniciativa de lei. Não se usa o dever e o poder que nós temos para ter a lei, mas se é. E não se bom, é isso mesmo, o Sr. Alex Rosario? Para fazer um trabalho na sede, não pode ter, 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 vira, vira, quando não flou com o que trá. Vou me encerrar esse trabalho. Então, eu vou me encerrar o meu ministro, de nós com os parlamentares, dentro da área, para não nos mover para a lei, entregar a iniciativa de lei. Explica-me. A lei de 8020 está netamente para evitar que as coisas não roubem, que as coisas passam na comunidade, que todas as coisas passam. O caminho para permitir, abrir a porta, deixar quem está dentro. Você só tem dentro. Você está trabalhando. E você está trabalhando, buscando o trabalho, você não pode trabalhar fácil. Você pode contar que seis minutos, quando você está, o caminho para a banda, se você está trabalhando full-time. Não. É que importa. Impossível, o que você está trabalhando com o tempo completo, não está bom, não está trabalhando com parte do tempo. Não. Agora, quando isso passa? Isso passa para uma comunicação. Abuso na boca de trabalho. A gente não tem uma cultura de trabalho, porque você sabe também tem. E a lei que tem, pensando que não tem uma cultura de trabalho, vai atrás. Para sobrar, onde está, não tem que viver, onde está uma medida temporal, para a gente sobreviver, mentrestando que não tem trabalho. Mas a gente está morrendo, a gente está pertenecendo a trabalho. A gente está me sentindo. Em Bíblia, está ponendo, que o sodo de boa frente, o bocão. Diz o do de boa frente. Para sobrar, a gente tem que ir para trás. Se a gente não tem que ir para trás, não pode ser possível, que se a gente está atrás duro, a gente está todo mundo vai atrás, pagar bolas, pagar imposto, pagar conta de água, com luz, telefone, pagar hipoteca, pagar autofiança, e não tem que ir para trás. Não tem que ir para trás. não tem que ir para trás, até outro grupo. não tem competência contra a companhia de limpeza, e não tem que ir para trás do mercado laboral. porque assim, entregar nada. Não sabe o que o trador tem, mas o que o trador tem. Até a companhia, se tem o trador, full, cumprindo a lei, tem uma desventaja, para sobrar, não pode competir na limpeza, comparado com o 800 bilhões. Para sobrar, competência com o 800 bilhões, não tem muito mais bom, para sobrar, não tem obrigação, que a companhia, de limpeza, ou outra, se tem que ir para trás, ou não faz, tem que ir para trás. Você vai compreender, eu vou falar, ok. E na mitad. Que é a lei 8020, tem uma conexão, tem uma conexão, tem uma conexão, tem uma, não tem que ir para trás, tem uma resultado, e tem uma ramificação. Isso chega mais a lei, mas o ramo, não tem? Isso chega mais a lei. Mas eu tenho que pôr em um ordem, no mercado laboral. E eu tenho que crer, outro não manda, uma cultura de trabalho, bom de não ser, não. Só cada doente que trata, paga imposto. Cada doente que trata, trata de um salário. Um salário também, eu não estou muito matando que um simples, não estou miserável. Onde você está atrás, você cria uma dignidade, um valor próprio, para você estar lá, você vai para trás. E se tem comerciante, não está espantado pela lei 8020, não é essa lei bom. Não é papia sem leis, pessoal. Alex Osari, eu tenho dúvida que a lei é que é na direita. Então, se a lei é na direita, está mal afetado. Pessoal, mas não é uma visa. Eu estou reto, eu sou que estou contra a lei 8020, significa que estou contra o povo aqui. E, mas não é uma visa. Alex Osari, tem gente que não pode ser fabricado para eliminar a proteção, sem vir com nada no seu lugar, sem reemplazar a proteção do mercado. E o mercado está regular o seu mês. Alex Osari está bom, brother de Goiz, está sim, tem gente na oficina, tem gente que Goiz, não Goiz, o cantor, no seu lugar, para trás. ela segue ordem estricta de comerciante não para quebra a proteção, na modo que não pode importar. Mas ainda é trabalho, não. Renda a pedra, é trabalho. Fábrica de tú, de té, fábrica de suco, fábrica de arinha, fábrica de arroz, tudo será. Tá? Estão com a queda na vida, mas será lucha para não sobrevivir no mercado. Lucha, tem que lucha, tem ainda. Você não tem que competir contra a competência desse leal de produto não importar por mês. Bota a compra na lote, preço, ópera, ácido, seca de caducar para beber na roupa, você botar na roupa, então bota a gana na placa para depois botar na coisa de maior qualidade. E a companhia, por exemplo, que eu tenho que ter a jus com leite aqui, não pode falhar. Você não tem que cumprir com leite estricta de sanidade e de qualidade para ser que não pode oferecer produto na rede de qualidade e que está dura, largo. Então se não pode ser, não foi mercado. Então dá-lhe o lugar de ser, ggdi, milho de instruções, dá-lhe o lugar de ser. Ou não. Então você segue a coisa que não tem que fazer. Então alexo sabe cumprir estrictamente. Não tem que fazer o plano para dar coca-cola, peps, você tem que ser, mas importar a sua coisa. Obrigado. A fábrica não existe. Abre tem fria na Holanda, está vendo? Limonada fria que não está exportada para a Holanda e outro lugar. Você não tem como me ver agora? Tem coisa que não quer ser, então? Tem que ser, então? Tem que acostar? que não tem que ser, mas não tem que ser, não tem um comunicado bom para sair, está salindo. Amanhã não tem um outro, não tem um outro comunicado, mais pica, vai 40, vai 40, vai 40, vai 40. Não tem um caliente, caliente. mas não tem um contexto também, tem um programa aqui, para Laios, Capriles, as quebicos, tem 40, vai. É tempo que, não tem como se explica, não tem uma geração, que tem medo, não tem? Nós não falamos da geração, que tem medo, são Laios, são quem, são quem. Se são Laios falha, está visto, são Laios que ele falha. São Laios não tem a Deus. Nunca tem a Deus, não tem a Deus, é um mortal, comum e ordinário, não tem que ser. Não tem a Deus, não tem a Deus. Não tem a Deus. Agora está Chico, Capriles. Eu e Laios. Chico, está Juni, Juni e Capriles vai esconder. O papai é bem. O papai também tem a Deus. Juni vai esconder. Então, Chico, a gente vai fazer um debate, em que debatir. O papai está ali. O papai, me interessa para um debate. Laios e Capriles, me interessa para um debate, oficialmente, publicamente, para um debate, sobre a pobreza. Vamos falar quem causa pobreza dentro do país aqui. Vamos ver o que é o banco, inclusive o bom banco. Que é a minha tarea, o papai está ali. Vamos vir para Juni, Juni vai esconder. O papai vai, o papai vai, o papai vai, o chico vai, o grande vai, e o papai vai. É isso aqui. Eu e a minha tarea, publicamente, para um debate. Vamos debatir para a pobreza. Vamos debatir para a repartição de entrada e de riqueza do nosso país. Vamos comparar o nosso país com outros, com o sítio de maneira decente e só com atender com o banco. Vamos ver o bom com o gesto de 12%. Bom governo de 12%. Vamos ver o interesse alto, interesse bom para quem se faz. Vamos ver o moral de banco. Vamos ver o moral de banquero. ou não? Que é o nosso papel de moral de banco, não? O nosso papel de moral de banquero. Tudo isso aí, não te veja. Tópico de debate amigo lá. é o meu pai, é o tempo de poder de Sean Lyoc. Sean, é o que acaba. Você não olha o mundo está cambiando. Você não olha o que está passando durante o mundo. ainda você não consegue compreender quando você tem um outro ciclo é ciclo que você tem dentro é ciclo de revelação é ciclo de cambio drástico de relação de poder é ciclo de justiça social humana, ainda você não consegue compreender ai não, você não tem um uvo mas você não está cego você não tem orelha, mas você não está surdo você não perde tudo, você não sente é full, total, você não perde o pecado é o inimigo você não pode ser errada e forte você não pode ser errada e forte você não sabe o que está? insulto? insulto está, ora como compra o bono no 9, 9, 9 11, 12% durante ainda não endeudar o país então acaba para o povo que vende sua soberania, sua liberdade, sua autonomia para pagar o ensino de bono, aceita imoral, é coito um insulto é coita violência violência está ora com interesse alto mas tem com a família não tem problema quita não caspa e não ora não falta 5 anos para pagar a família não paga 20 anos para a hipoteca não falta solamente 5 ou 3 anos mas está quita não caspa e não é coita violência violência contra a família não tem para a riba não tem para o povo mas a quita violência ora não está permitindo sindicato direto do banco do hotel do negocio é coita violência violência contra a liberdade básico elemental de ser humano é direito de pertenecer a uma organização sindical é coita violência é coita insulto o humano é só para violar o direito não humano universal ou sabe o que mais? insulto está e violência está ora como você quer você só tem de papo em um país que não é não pode contestar quem votar? quem votar? se te pergunta quem votar? é tempo de que você está a papo acaba o homem você está a papo em um banco e você está a entrada em um mês aqui foi 9 anos em um mês compadre se você vai virar humbo vem um debate está escondendo e manda comunicado pensando o que pônei só tu rende para trás comunicado debate eu tenho bem compadre debate eu tenho bem dê-me um debate e dê-me papi se você está a papo em um debate eu mando comunicado um chiquito vai um debate eu vou eu vou que você esconde e você está você está saindo não vem um debate vem um debate querendo eu te pedi um bom vem um debate público caminhando com o nosso filme gravar transmitir com o povo rondou da tribuna para o povo mira amig cubo se você botou banquero vai um debate de moral de banco e moral de banquero vai um debate de economia com o banco para economia com o inversionista lá ele tem que decidir que não se comunicado com baramento de baramento de winds belasting não te ajuda vamos subir winds belasting assim é 50% não 50 vamos subir 100% eu só estou para te ajuda qual inversionista está bem que a minha tentira deve parar qual inversionista está bem de com dia e banco berrenk de Holanda queira estabelecer na costa o laio caprilas dia e banco berrenk queira bine ando bozan turco para bine fiança de interesse roupa e participar de mercado financeiro de mercado de capital local de com bozan que banquero ser a cabeça tene e banco berrenk que empora bine nunca com bine de como anota que um banco mais bine de país aqui e participar de mercado de capital de interesse mais bozan não pora vende bono cumpra bono de goberno na 9 ban com 22% santo cumpra 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 de ban bine santo cumpra 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 no interesse mais bobo e competir na direita de un pueblo un choice un esco de cumpra n etc não cumpra bine con direitore de banco t cumpra cumpra segredo d tri tudo que está, também é um você não sabe qualquer banda não é um dia? um cantante daqui da frente é banda, vai na banda aqui esse é daqui da frente da banda aqui, vai outro mais é mesmo um cantante, é mesmo um cantante não é outro? é história não é romana, tem um debate talvez você me quer um debate com o laio com o brilho eu vou correr tá também, me quer um debate não é mais comunicado, vão um debate vão um debate é um debate forte, então vamos repasar a história do banco, não é isso banco não é o mundo, então com a estrope economia, não é isso, com o banco não é isso a estrope economia e com o Banco Maduro é o Banco de Nova Escocia o Canadá não é o banco? o tempo? o Canadá não é o banco? o RBTT? sim, também via Trinidad, vai ao Canadá é isso aí? dê com? dê com? explica o povo e com a estrope explica o povo e com a estrope dê com nunca o sindicato não pode ir dentro do Banco Maduro dê com? beba ter sindicato de seguro com o banco não dê com nunca não pode ir dentro do Banco Maduro explica o povo aqui é um bom debate estou aí com o comunicado bom debate gostosamente nós tocamos a inteira história do banco não bem arriba na participação da economia na obstaculização da economia com o banco não está cometendo entilt não, não é entilt incesto econômico incesto econômico não, nem que a gente procreia está pensando é o mesmo acra o povo uma raza procreia mas um cabro não é ou mais uma família procreia é um cura mas você não está bem está pensando economia ? é o mesmo ator da economia está cometendo incesto da economia incesto econômico está pensando é o mesmo que a gente está a economia é o último o povo há Como é que eu posso explicar que o Banco Maduro a crescer 7 milhares de broma com ele? Ele é o seu homicídio. E o país da economia está atrás. Agora o país da economia está atrás. Eu posso olhar o que é o que é o Banco. E talvez você vai um pouco atrás. Mas o país está morrendo virando flaco. E o Banco está virando gordo. De onde é que o Banco está vivo? Está chupando o país. E o Banco está vampirizando a economia. E vampirizando o país. Talvez o Banco está virando gordo. E está chupando. Barra de leite está. É isso de verdade. Parasite. É verdade. Vem pensar como insultar o Banco. É verdade. E nossa posição está séria. Nossa posição está segura. Para saber o que é que nós estamos a fazer. Documentar nós que vai um debate com o Laico Pílis. Nós estamos a manter a nossa lomba ante a nossa bola de blacha com a gente. Handicap match. Nós não estamos a manter a nossa lomba. Nossu papo. Nós não sei o que foi em nossa cabeça. Cifra para cifra. Ano para ano. Caso para caso. Ficurante e também protagonista. Tur. Vai um debate. Me está guardando. Dia para te clama um debate. Visei públicamente. Nos filmei. Transmiti. Ante o público. Rando de Erim. Nossu papo é um debate. Nossu papo é um debate. Então como se fosse a nota basta. É isso que causa pobreza do país aqui. Está presidente. De rede social. Que briga pobreza. É isso que causa pobreza. Onde é causante na maior pobreza do país aqui. É. Está presidente de... De rede social. Ante o presidente de briga pobreza. Conferência de pobreza. Tendo uma conferência de... Riba é coeficiente gíneo. Repartição de riqueza e entrada do país aqui. Explica o público. O rol de banco não tem creamento de pobreza do país. E não tem país aqui. Isso é um país que está em grande mundo. Explica não. Banho onde bate. Teina.